Eu sempre tive muito medo de fazer tudo, então ir para uma escola nova, conhecer gente nova, falar com qualquer pessoa, sempre mexer muito comigo, sempre de aceitação, sempre queriam que me aceitasse. Se você não me aceitasse, eu já achava que era um problema. Gabriela convive com a fragilidade emocional desde a infância. Quando iniciou o período escolar, vieram as mudanças físicas. Eu tinha oito anos, eu acho, na época, depois que eu fiz uma cirurgia, eu comecei a engordar. Aí também eu tive uma dificuldade para aprendizagem e começaram a mexer comigo, porque eu não conseguia ler, eu gaguejava perto das pessoas. A adoção de Gabriela, tratada com naturalidade na família, virou um problema na escola. Eu lembro até, a gente estava numa fila e uma menina chegou e falou assim, você não tem o mesmo sangue que a sua mãe, então você não é ninguém. As agressões sofridas não eram apenas verbais. Eles tocavam em mim, trocavam na minha barriga, então era horrível, eu odiava ir para a escola. Foram seis anos de perseguição assistida por colegas, professores, funcionários da escola. Ah, eles falaram que era brincadeira, que é coisa de adolescente, e eu chorando, ninguém fazia nada, ninguém me ajudava. Falava, o que eu fiz tão errado para as pessoas pararem o que elas estão fazendo para vir me atacar? Eu não reagia, eu travava, eu ficava quieta, eu tremia, ficava nervosa. Eu não sabia o que fazer, o que eu poderia fazer? Então era muita coisa para carregar, então eu ficava calada, eu chorava sozinha, pensei já em várias coisas para acabar com isso, enfim. O ápice do sofrimento foi aos 14 anos, quando um colega expulso da escola responsabilizou Gabriela pela expulsão. Aí esse menino veio, me deu um soco e bateu minha cabeça na parede. Eu tive que sair do colégio, eu fiquei acho que um ano sem estudar, fiquei com uma depressão muito profunda. Minha mãe teve que dormir comigo, porque eu lembro dele vindo me bater, e ninguém ajudou, professores não ajudaram, ninguém ajudou. Gabriela ficou quase dois anos sem estudar. Recebeu tratamento psicológico, teve muito apoio da família, e ainda hoje, aos 18 anos, luta diariamente para manter a autoconfiança. O bullying, ela conseguiu transformar em aprendizado. Eu fiquei cada vez mais forte, e foi um aprendizado muito grande para mim, mostrar que o mundo não é bonitinho, ninguém é. A gente sempre vai sofrer com as pessoas. Mas aí eu fiquei pensando, eu vou parar minha vida por isso? Eu quero viajar, eu quero estudar, eu quero, sei lá, eu quero ir para balada sempre.